Esqueci de mostrar o teclado, eu coloquei a caixinha do TK95 aqui, liguei o teclado, está com o diagnóstico, mas está desabilitado, e a ULA-CPLD. Deixa eu ligar, mostrar ali na tela, certo? Vou colocar aqui que está perto do alto-falante, vou apertar umas teclas. Olha, a tela não aparece nada. Deu para ouvir o som, né? Então é isso, cara. Até mais.